O início do segundo semestre traz novidades em pagamentos no Brasil, com a digitalização a todo vapor e a expectativa do Pix Internacional. Acompanhe as novidades, agora no Cashless. Mas o Banco Central está determinado a ir mais longe ainda, então a gente está vendo assim, não chegou no auge do que dá para fazer, eles estão sempre projetando coisas novas para o futuro, e a ideia para até nos próximos dois anos, então 2024, a ideia é integrar toda a agenda de inovação do Banco Central em um lugar só. Então você ter Pix Real Digital, que ainda está em estudo, não está implementado, e o Open Finance em um mesmo espaço, até com o objetivo inclusive de fazer transações internacionais instantâneas. Então até o Banco Central está chamando de Finanças Sem Fronteiras. Ousadíssimo, é bom a gente falar de coisa boa do Brasil, do Brasil pensando em coisas inovativas para variar um pouquinho, sempre bom. E aí esse movimento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi em um evento agora do Febra Bantec, e ele explicou um pouquinho qual era a ideia. E aí é uma ideia de que você tenha um sistema integrado que permita ofertas personalizadas, melhores descontos para o cliente, otimização do tempo do usuário, porque todas as contas em banco, fintech, cooperativa, tudo ficaria embutido em um sistema só. A possibilidade disso, de realizar pagamento instantâneo para outros países. Então é assim, o objetivo, do ponto de vista do que pode trazer, é extremamente positivo, mas é bem ousado, é muita coisa para coordenar. E aí eu até, assim, a fala do Roberto Campos Neto, ele falou que não era razoável imaginar que em 3, 4 ou 5 anos, as pessoas ainda vão ter que abrir individualmente o aplicativo aplicativo de cada banco que elas têm conta, ou de cada instituição de pagamento que elas têm conta. Então, eles acham que isso não é razoável, que vai ser tudo integrado em um aplicativo só. E aí eu vou pedir, né, a galera da edição vai colocar aqui a foto para vocês verem, porque ele até mostrou como que eles imaginam que vai ser. Então é uma coisa que é para ser realmente muito fácil, muito user-friendly, um foco bastante grande em UX. E aí você teria todas as contas do usuário que a pessoa tiver, né, em variadas instituições, espaços para ofertas de crédito, graças ao Open Banking, né, vai poder ter ali vários tipos de oferta, também investimento, né, e que eles querem fazer isso também de uma forma offline. Então a gente está falando aí de uma agenda bem interessante, com muita coisa positiva para trazer para o consumidor. Também bastante difícil, né, mas acho que depois que eles entregaram o Pix, assim, acho que a gente tem um Banco Central muito moderno que está sendo reconhecido lá fora, então não dá para esperar que eles não vão conseguir. Mas de certo é algo que vai demorar um pouco mais. Mas já deixa a gente animado para acompanhar, para ver o que vai acontecer, se a gente vai conseguir todas essas facilitações. E aí para vocês também acompanharem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar assistindo Cashless e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau.